Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o cantor Roberto Carlos. É um tema que você gosta muito, né? E que eu também gosto muito. Mas eu queria lembrar aqui uma reportagem que foi publicada pela Rede Globo de Televisão nos anos 90, que trata sobre uma senhora chamada Jane Barbosa. Essa senhora, ela trabalha como catadora de lixo numa cidade do interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Campinas. E ela descobriu um verdadeiro tesouro no lixo lá de Campinas. Ela descobriu preciosidades do rei Roberto Carlos. Eu, inclusive, fiz uma matéria para o nosso Piauí no Ar e coloquei o seguinte. Já na chamada eu coloquei. Alguns anos atrás, essa mulher tornou-se nacionalmente conhecida por uma descoberta no lixo. Ela sobrevive como catadora em Campinas, São Paulo. Jane Barbosa atua na área da reciclagem. Exatamente. As pessoas, muitas pessoas no Brasil vivem hoje na área da reciclagem e têm uma renda considerável com esse tipo de trabalho. Eles contribuem com a economia e contribuem também com a natureza. Certo dia, ela recolheu algumas caixas e, ao fazer a seleção do material, encontrou um verdadeiro tesouro. São fotos antigas do rei Roberto Carlos. Imagens de quando ele era apenas uma criança de 10 anos. De quando tinha um ano também. Imagens de várias das suas idades no período da infância, tá? Imagens familiares, sem nenhuma dúvida, ou então de um grande admirador. No seu, entendeu, descarte do material pode ter sido feito por engano, sem querer. Quer dizer, ou também por acidente. As imagens mostram ainda Roberto Carlos no Festival de San Remo, no final dos anos 1960, quando foi vitorioso e iniciou sua carreira internacional. Nós temos várias dessas fotos aqui. Nós vamos mostrar ao longo aqui da matéria essas fotos pra vocês, tá bom? Foram encontradas lá naquele lixo. Ali também ele começou a mudança no seu conteúdo musical. A partir dos anos 1960, do final daquele Festival de San Remo, ele começou a mudar o seu conteúdo musical. Saiu do período da Jovem Guarda, das músicas mais agitadas, mais animadas, para essas músicas que são hoje o conteúdo principal da sua obra, que são as músicas românticas. Quer dizer, antes era o campeão da Jovem Guarda, o apresentador do programa de maior sucesso entre os jovens daquele tempo. A partir de então, ele torna-se um cantor romântico e voltado para cantar a alma e o coração dos amantes. Jane, a mulher que cata lixos, e eu espero que ela esteja viva ainda, porque essa matéria já faz muito tempo, né? Seria até muito interessante rememorar esse caso fazendo uma nova reportagem com essa mulher. Ela ficou emocionada com a descoberta. Um ano antes ela tinha encontrado um compacto simples com os primeiros sucessos gravados pelo rei, em 1964. A segunda descoberta foi uma coincidência formidável. Jane disse na época que jamais iria se desfazer do material. Olha só o que ela disse. Abre aspas. Da minha mão não sai para lugar nenhum. Fecha aspas. Disse. Ela classifica o material como uma preciosidade sem comparação. Várias fotos do rei. A história foi levada ao ar pelo fantástico programa dominical da Rede Globo. A reportagem levou o material a um renomado fotógrafo do estado de São Paulo, na capital. Ele analisou e disse que as fotos mais antigas, ou seja, as fotos de quando Roberto era criança, são réplicas de originais. No entanto, as fotos internacionais de São Remo são fotos originais e possuem, inclusive, o carimbo de um estúdio italiano. Bom, pessoal, eu vou mostrar as fotos aqui para você no nosso vídeo. E são fotos que realmente mostram o Roberto Carlos muito jovem, mostram o Roberto Carlos no Festival de São Remo. E mostram um momento muito impactante, muito importante, que foi aquela mudança de panorama na carreira do rei. Quando ele deixou de ser o Roberto Carlos da Jovem Guarda para ser o Roberto Carlos rei da música romântica no Brasil. Acompanhe as imagens no vídeo. Acompanhe as imagens no vídeo. Só ir voltando aqui, rapidamente, eu queria citar para vocês um fato que me chamou a atenção. Há mais ou menos uns seis meses, oito meses, nós publicamos aqui no canal um vídeo em que o Nelson Mota anunciava um filme, um documentário sobre a vida do rei Roberto Carlos. Esse documentário teria sido feito com autorização do próprio rei. Foram gravações em que ele respondeu todos os questionamentos, inclusive, aceitou falar sobre o problema da perna. O acidente em que perdeu uma parte da perna direita, ainda quando era criança. Ele tinha seis anos de idade e houve um acidente lá na cidade natal dele, Cachoeira do Itapemirim. Ele aceitou falar sobre isso, né? E tudo que foi perguntado, ele respondeu. Inclusive, contou que a primeira coisa que fez quando recebeu a primeira prótese aos 14 anos de idade, lá no Rio de Janeiro, ele foi para uma boate dançar. E depois foi correr na praia, na areia da praia, coisa que ele tinha o maior sonho de realizar e nunca havia conseguido realizar por conta desse episódio lamentável de que ele foi vítima. Mas até agora, até o presente momento, não se tem notícia desse documentário. Estava faltando só o aval, estava faltando só a assinatura do Roberto Carlos. E, até agora, nada. Não se tem absolutamente nenhum sinal de quando esse material vai ao ar. Por que que isso acontece? O Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, já inclusive falou sobre isso. Ele disse que o Roberto Carlos, ele sofreu muito na sua infância e na sua adolescência, no início da vida adolescente, por conta desse problema da deficiência física. Porque, naquele período, as pessoas não tinham essa compreensão que se tem hoje. Não havia todas essas leis de amparo e de proteção à pessoa com deficiência. Naquele tempo, você era um deficiente e chamava logo de aleijado, jogava lá para o canto, aposentava pelo INPS para ficar recebendo a família, receber a mesada daquela pessoa e a pessoa ficava lá jogada. E havia também uma questão de trato na própria juventude. O mais jovem, ele tinha um padrão de beleza, tinha um padrão de vitalidade. Se as pessoas soubessem que ele era uma pessoa com deficiência, jamais ele teria se tornado o rei da juventude. Isso aconteceu com muitos famosos, não apenas com o Roberto Carlos. Mas vamos esperar, né? Pode ser que realmente nós tenhamos aí o material do Nelson Mota, tratando sobre a vida do Roberto Carlos, por ele mesmo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.